China, França e Reino Unido também se comprometeram a enviar ajuda para encontrar as estudantes. Em Londres, dezenas de pessoas se juntaram à campanha Bring Back Our Girls para pedir que os sequestradores devolvam as jovens. Precisamos de alguma ação radical. Eles não podem erradicar o gênero feminino. Ainda existimos. Vamos continuar a protestar até que tragam nossas crianças de volta. Não estamos fazendo um pedido político, mas humano. Estamos dizendo, façam o que puderem. Pensem em qualquer pai e mãe, como se sentiriam se fosse com suas filhas, com sua irmã. As garotas foram sequestradas em 14 de abril em uma escola de ensino médio em Shibok, no estado nigeriano de Borno. O grupo Bocorrarão, contrário à educação feminina, ameaçou em um vídeo vender as meninas como escravas ou casar as jovens à força. Bring Back Our Girls! Bring Back! What do we want? Our Girls! What do we want? Our Girls!